Nós estamos deixando na conta de recursos próprios para que o meu mestre possa executar da forma que achar melhor 6 milhões, 515 mil, 714 e 73 centavos. Em saúde, esses recursos que são vinculados, nós estamos deixando 16 milhões e 289, 849 e 37 centavos. Na infraestrutura, considerando que é vinculado e que o recurso está disponível, chamado o do avançar cidades, nós estamos deixando 23 milhões, 363, 183 e 28 centavos. Na educação, estamos deixando 5 milhões, 977 e 548 reais. Total, 52 milhões, 146, 295 e 46 centavos. O fim das coisas é melhor do que o começo.